Pronto. Pelo menos 100 mil web... É, 100 mil web dinheiro. Tu tem dinheiro na conta todo dia do mês? Tu tem dinheiro na conta todo... Não. Não. Agora mesmo eu tenho... 1.051 reais. Tinha 1.700, agora eu tenho 1.051. Tô com menos 50 conto? Ah, não. Tipo, eu fico sempre com alguma graninha, tá ligado? Tá usando aqui na boca? Eu uso o aparelho. Salve, Jorge. Você não ganhava milhões? É. É o que... É o que foi compartilhado na internet. O que vai ter de alteração aqui? Cadê? Change logs. Ô, jogar um terminho? Enquanto reinicia? Vamos, chat. É... Obrigado, Dog Magrelin, pelos 13 meses. Meu subcomprime foi pro outro canal que sei lá como fez isso. Então, mano, olha lá. Você é a segunda pessoa nos últimos dois dias que me falar isso, Bota Fé? Obrigado, Igzig, pelo Prime. Vicky, obrigado pelos 11. Dante, obrigado pelos 13. Kevin, obrigado pelos 13. Leânia, obrigado pelos 13. Matt, obrigado pelo sub. Jazz, obrigado pelos 9 meses. Já, já nasce. Dá um nome aí. Indigente. Eu não nomeio mais filhos. Não nomeio mais filhos. Eu lembro de como ela surgiu. Pera, como que surgiu? Puta, não tô vendo mais, chat. Minimizei vocês. Ué. Tá. Ó. R. Ó. Pode ser... Potro. Puta que pariu. Amassei. Tá. O. O. R. Pode ser... Morno. Não. Pode ser lo... Pode ser gordo. Gordo? Não. O quê? Rô. Rô. Rombo. Rombo. Mais. Fácil. Fácil. Não é possível? Nossa, molecada. Foi mal. Foi mal, foi mal. Acontece. Problema dá mesmo. Problema vez o outro acontece. Rombo. 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 Fúria. Senso. C. A. Vai ser... K. Calva. Calça. Calma. A. R. Não. Lá. Não. Lazer. Ice. Calma. Não clama, não. Ah, cara. Acontece, já. Problema. Problema. Hoje tem uma palavra que é o Mount? Tomar no cu. Ah, se foder. Tomar no cu. Ah, se foder. Ah, tomar no cu. Ah, lá. Ah. 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 Vai ser suína. Não tem S, molecada. Pode ser o que, então? Ué. Nui. Tuína. Du... Guina. Juína. Luína. Puína. Muína. Buína. Buína. Chui. Quina. Quina. Su. A. I. Su. Subia. Não, vai ser um substantivo. Vai ser... Su. 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 Tia. Caralho, Mount. Como é que você é tão bom assim? Filho. Fazer o que, né? É... Varal. Caralho, mano. Você é muito bom. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Se eu nasci com o dom do termo. Eu não posso fazer nada. Gente, vocês entendem que eu não tenho culpa de ser incrível? Eu sou muito bom. Como é que o cara tinha o R no meio e o A no final, que não era e ele acertou o varal? Não adiantou esse varal? É, porque claramente eram dois As. E aí tem que terminar com um M. Aí podia ser param, mas aí seria um verbo conjugado. E aí eu não gostei. Aí eu pensei. Então vai terminar ou com L. Podia ser com R também, né? Eu dei sorte, na real. Ou com L ou com R. Eu confiei no L. E aí tinha aral. E aí era só achar outra palavra. Já acabou a guerra? Não, o servidor reiniciou, molecada. Fácil. Fácil. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Que carro que é esse então, chat? Fala pra mim então. Ah. Isso aqui é uma Aventador. O teu cu que não é uma Aventador. O teu cu que não é uma Aventador. Huracan. Caralho, mas elas são parecidas, né? Ou não? Ou nada a ver? Hum. Focamos na garrafa. Hum. Elas são bem parecidas. Elas são bem parecidas. A Avent... Qual que é a que não produz mais? Ah, é a Galhardo, né? Vamos. Foi mal, molecada. O pouquinho foi pro cu. Brasil. Sai pra guibete. Norte. População menor. Temissério Norte também. Molecada, vocês querem que eu acerte de primeira e que fique meio na cara que eu chito? Ou vocês querem que eu dê uma... Vocês querem que eu dê uma fingida? Quero? Então tá bom. Trinidade e Tobago. Ah, se é, hein? População menor. Grenada. Menor. Maior. Caralho, molecada. Tá bom. Caralho, o pai amassou aqui, tá? Sanketes e Nives. Amassamos. Amassamos. Amassamos, chat. Mandamos bem. Mandamos bem, mandamos bem. Mandamos bem, mandamos bem. Serta de primeira? Vocês querem... Vocês querem que eu acerte de primeira aqui ou que eu finja, chat? Pra vocês não descobrirem que eu chito. Mano. Tinha uma... Interestelar. Eu chutaria Interestelar. Mas eu não sei se é não. É. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A mina de capacete no final spoilou. Perdido em Marte? Nada. Na real, vou deixar o Wordleau pra depois. Hoje eu tô afim de jogar o Globo primeiro. Brasil? Não. France? Malta. Hum. 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 Vamos de... Hum. Vamos de... Holande? Hum. Então tá mais pra esquerdo. Então a gente vai ser algo como... Netherlands. Nada. Tá. França tá mais perto. Então é aqui. Então vai ser... Siseche Republic. Hum. Mas como é que mais perto da França... Do que da Holanda? Já não tá fazendo sentido isso aqui, né? Então... Ah não. Vai ser... Vai ser... Switzerland. Não. Não é. Não é nada a ver, Suíça. Não pode ser. Será que tá travando o jogo? Tá fazendo sentido isso aqui. Então vai ser algo como... Mano, tá fazendo sentido isso aqui. Vamos lá. A Polônia e a Tch... 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 Tá certo, porra. É pra direita, chat. Estônia. Tá, Estônia tá mais longe. Tá, então pode ser... É... Croácia. É... Áustria. Mas meu Deus, a Croácia tá mais... Ah, então vai ser aqui. Vai ser algo como... É... Bulgária. Aí, ó. 170 quilômetros. Então, manda uma Geórgia no peito do seu... Nossa Senhora. O cara foi embora. Sérbia. Não. Gente. É Ucrânia. Menos de 10 quilômetros. Belarus. Rússia? Gente. Jogo de... Jogo de pintar... Planeta aqui. Tá, tá perto da Ucrânia. Não é a Bielorrússia. Hungria. GG. A Bulgária tá mais perto. Entre a Bulgária e a Ucrânia. Entre a Bulgária e a Ucrânia tem... Mano, eu sei a capital. Bota fé. A capital é... Belgrado. Sérvia. Não. Sérvia já foi. România. Tá entre a Romênia e a Ucrânia. Que porra de paizinho é esse? Romênia, Ucrânia... Romênia, Leste Europeu, Romênia, Ucrânia... Mano, o chat tá subindo muito rápido. Vocês têm certeza do país que é, chat. Mas eu não tenho. Estônia, bandeira azul, preta e branca. Romênia. Romênia, Ucrânia. Eu não sei. Romênia, Ucrânia. Devia ser, pô... Não sei, chat. Sim, sim, temo? Ah, vocês não têm ideia. Mano, eu não sei que país é esse. Europa, Leste Europeu, Romênia, Ucrânia... Mano, onde que a galera da Ucrânia fugiu? Pra Polônia. Mas a Polônia não faz nem... Ah, não, faz sim, faz sim, faz sim. Polônia. Moldávia! Moldávia. Moldávia, molecada. Moldova. Puta que pariu, puta que pariu. Puta que pariu. Caralho, Moldávia, 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 Chad. Moldávia, Moldávia, Moldávia. Tá bom. Caralho. Nossa. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20 países pra acertar. Essa foi a minha pior performance em que eu acertei, né? É... Agora é Framed. Ué. Poxa, meio estranho a estética desse filme, não é não? Ah, é... Eu tô ligado que filme é esse. É a garota que é a... É... Millennium... Actress? Que? Ué. Dred? Não tem ideia do que seria isso aqui, molecada. Eu acho que tá aquele filme... Elysium. Elysium. Que tem uma atriz brasileira lá. Não tem ideia do que seria isso. Molecada, esse paizinho aqui tá fácil. Esse paizinho aqui... É a Colômbia... É o Peru. Peru? Mano, esse aqui tá fácil. Nada. Isso aqui, fácil. Mano, isso aqui é do lado do Moroco. Eu tenho certeza. Do lado, grudado. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Mais pra direita isso aqui. Pula essa música aqui. Meu Deus do céu. Isso é boa demais. 4 mil quilômetros pra direita. Não, esse aqui é um dos que estão, né? Um dos países que estão... Tá de questão? Vai pra esquerda. Jordânia não chega a estar sendo, né? Em cima, a direita da Jordânia... É I... Iraque. Síria! Ai, é Síria. Porra, molecada. Aqui não deu hoje. Não deu hoje. Não deu, não deu, não deu, não deu. Não deu. Bom, todas as qualificações estão lá, obviamente, Gerald. E nós vamos mais longe do que eu quero lembrar. Bom, todas as qualificações... O que é aquilo ali atrás? Gnômio. Moleque, cadê um chute que não faz sentido nenhum? Crazy. Entendi. Um welder? Bom, espero que ela dança melhor do que ela welda. Eu quero dizer, olha isso. Não tem ideia do que seria esse filme. Não tem ideia do que seria esse filme. Ele está dentro? Nerf! Aqui eu acabei pulando. Pra evitar qualquer problema possível aí, né? Que filme que era, gente? Que filme que era? Ai. Salve, Gabriela. Que filme que era? Ninguém sabe. Tá, vou ter que voltar sem tela, então, pra nós descobrir. The Full Monty. Eu não vou abrir aqui também, não. É esse filme aqui, ó. Ai, moleque, não tenho ideia de como ser esse. Aqui, ó. Ô, Gabriela. É linha feia no Valorant, hein? Meu Deus do céu. Não conhecia esse filme, molecada. É filme de sacanagem, pelo jeito. É Capitale. Bota minha musquinha. Ué. Ai, eu joguei o de hoje, né? Ontem, sem querer. Eu joguei o de hoje ontem. Pô, é isso? Acabou? Vamos ver. Quarteto. Amassamos todos. Ok, duas tentativas. Antigo, amassamos. Interestelar, amassamos. Moldável, difícil. Framed, não tem ideia. Wordle, erramos. Flickle, não tinha porquê. Wangle, Wangle. Esqueci do Wangle. É episódio da semana, já foi? Já. Molecado, isso aqui claramente é um ângulo. Mano, 147 graus. Hum. 143 graus. 139 graus. Hum, a última tentativa. 1, 4, 1. Porra! Toma! Como é que fala que esse jogo é sorte? Como é que fala que esse jogo é sorte? Acho que você fez o episódio da semana passada. É mesmo! É mesmo! Não tenho ideia. 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 Isso foi sorte em porcento? Como que foi sorte em porcento? O meu primeiro chute foi 6 graus Acima do correto Gente, nunca ouvi falar disso na minha vida Como que foi sorte? O meu primeiro chute foi 6 graus acima Na moral, assista essa série Sério? Boa Como é que série de velho brocha Disse o namorado e a namorada? Tem cheiro de naftalina Mano, o meu primeiro chute foi 6 graus Acima do correto 360 dividido por 6 Eu tinha Então minha chance de acerto foi de 1 em 60 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% Eu sou muito bom Eu sou muito bom Angle.wtf Eu sou muito bom Eu sou muito bom Vocês 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 tiram minha 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 Como é o nome? Conexão Pera aí Deixa eu ver se voltou aqui o 5L Vocês tentam tirar o meu mérito O que é o nome? Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom O que é isso?